E olá pessoal que assiste aqui o canal Velhos Cartuços Hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é escape do Minecraft, galera Isso aí Então já vão deixando aquele like Se inscrevam no canal se não for inscrito E já deixem aquele comentário legal Tá, aqui eu tô jogando Vamos ver aqui a mensagem que o cara deu pra gente Pra nos ajudar Ó meu Deus, claro, a porta está trancada E aquela maçaneta parece a cabeça de um martelo Poderá ser útil Tá galera, vamos tentar aqui Né, ver Se vocês perceberem Bem aqui, ó Bem aqui nessa marcação Tá apontando pra mim ir nela Então eu vou lá Tá De qualquer forma Precisa de uma Precisa de uma pega Para fazer um martelo A séria Se o quiseres usar Vamos ver aquele baú à direita Tá O baú à direita, galera Pra quem não tá vendo O baú à direita está bem aqui, ó Tá Então vamos aqui pro baú da direita Ver se a gente acha É preciso uma combinação de números Qualquer Ver alguma coisa Numa estante Tá bom Uma combinação de números Ele viu alguma coisa Numa estante Bem aqui, galera 1, 4 e 7 Tá bom É... Mais tarde eu vou ver 1, 4 e 7 Tá bom, vamos lá Voltar lá agora E aqui Vamos clicar aqui Não, 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 não Opa, passei galera Sem querer Mas eu já vou colocar lá de novo Vocês viram lá na estante A combinação é 1 4, 4 e 7 Ótimo Encontrastes um cadeado Eu achei um cadeado Será que eu consigo fazer alguma coisa com ele Com o baú de um? Tô morando aqui Mas eu não posso Ah, eu posso pegar assim Boa Encontrastes um morango pixelizado Encontra-os todos E mostrarei algo incrível Tá, então eu tenho que encontrar todos os morangos Né galera, aqui Pra ele me mostrar algo incrível Tá, temos aqui ó O baú E aqui Fizemos um ótimo martelo Talvez possa partir a caixa Perto da estante Não quer tentar? Tá galera Vamos lá Aqui na caixa Aqui Pra tentar, né Parti-la Eu quero partir sim Cadê? Perto do martelo Clica nela Foi fácil Aquilo é uma alavanca da porta Olha, a gente tá encontrando coisa por coisa aqui galera E tá dando muito certo Tá, agora vamos aqui na porta Pra ver se a gente vai conseguir abrir ó Bem aqui temos uma alavanca, tá galera? Então vamos ver se a gente vai conseguir abrir a porta Vamos pegar a alavanca E galera, esse jogo é apenas pra PC, tá? Pra computador Agora vou pressionar ela aqui É Abri a porta galera Conseguimos escapar aqui Vejo que estás habitual Ao meu mundo de 8 bits Ora Vamos ver como escapar dessa divisão Tá, eu acho que agora tem alguma coisa a ver com matemática Como eu tava dizendo galera É Só tem como jogar esse aqui no computador Tá bom Agora a gente tem que escapar dessa Olha, achei uma corda É uma corda Acho que é uma corda mesmo Deixa eu ver se eu posso Usar ela aqui Não, não posso usar essa corda aqui Com certeza Tem que ter outra coisa em outro baú Boa Puxei né Vocês viram que eu puxei com a pedra E consegui abrir aqui né A porta E tem um pé de cabra galera Talvez a gente tenha que arrumar a porta com esse pé de cabra Talvez a gente tenha que arrumar a porta com esse pé de cabra Ou aqui Deixa eu ver Aqui tem livros Ah, é um puzzle O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar todos os livros azuis Mas eles não ficam azuis Tá, depois eu vejo esse puzzle aqui galera Que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Outro baú Será que eu posso abrir no pé de cabra? Abri, achei um livro E Né Morango galera Eu vou tentar achar todos os morangos pra aquele cara Eu acho que agora que eu achei Eu acho que esse livro Olha o que tá faltando aqui Não? Deixa eu ver É galera Eu acho que eu tô meio que errado Não é esse livro que falta aqui Eu não sei o que eu tenho Eu tô sem ideias do que eu tenho que fazer com esse livro galera Uma corda E A porta Tá, essa porta precisa de uma chave Tá, essa fase eu acho que Meio que me pegou galera Porque O livro vai aqui Deixa eu ver Não Tá, eu sei que eu posso trocar de cor Cadê? Não, eu quero deixar você Aê Você fica dessa cor E dessa, né? Tá, cada livro É meio que um puzzle Aê Consegui galera Era A sequência Era O marrom claro O verde O preto O vermelho E depois o azul Então Vamos lá, né? Descobri Nossa Tem mais Não, esse aqui é o que eu acertei Espero que não esteja mais Acho que todos é a mesma coisa, ó É assim Se eu acertar isso Eu acerto todos E isso não me ajudou em nada Porque eu não ganhei nada Então Não mudou nada aqui no jogo Não mudou nada aqui no jogo Essas Que não fazem nada Tá O livro e cantinha eu usei É Se eu não conseguir passar essa fase Eu vou deixar nos comentários Pra você Que joga esse jogo Galera É Deixar aí pra mim Mostrando, tá? Eu vou É Mostrando pra mim Como que passa essa fase Porque eu sinceramente Não estou conseguindo É Então vamos tentar, né? Passar aqui Eu vou pausar rapidinho E já volto Aí galera Já voltei Que tinha dado um bugzinho Mas Já Já passou esse bug Deixa eu voltar o primeiro Aí Já voltei É Então vamos procurar aqui Tá Aqui não temos nada Não tô entendendo essa fase Aqui Lá Lá Não tem nada Oxe Lá nessa Porta Aqui vai ter aqui Alguma coisa Tá Primeiro eu pensei que Os livros iam me dar Algum objeto Mas Não me deram nada Galera Nossa Tá muito complicado Isso aqui Aqui não é Não Nesse baú Não tem nada A gente já percebeu, né? Que nesse baú Aqui não tem nada Então Será? Como que eu faço Preciso de ajuda? Veja agora o vídeo Não, mas eu não quero ver vídeo Tá galera Eu acho que essa fase Eu vou ter que deixar pra vocês Responderem nos comentários Se vocês Tiverem visto alguma coisa E ideia De como desbloquear Esta porta Esta porta Aqui Galera Vamos tentar Vocês vão tentar me ajudar A descobrir aí, né? Como Fechar Esta porta Que é meio complicada Tem puzzles Vocês comentarem aí Pra gente Ver, né? Sobre que jogos Vocês gostam mais Que eu traga E não se esqueçam De tentar Adivinhar isso aqui Pra me ajudar E galera O vídeo de hoje Foi isso Até o próximo